Edge of Eternity, desenvolvido pela Midgard Studio, uma desenvolvedora indie lá da França, conta com a colaboração de Yasunori Mitsuda, o lendário compositor da trilha sonora de Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenogears. Isso já demonstra o compromisso do estúdio em tentar embalar uma jornada épica para seus jogadores. Esse jogo poderia muito bem ser visto como o da Square Enix. É clara inspiração da franquia de Final Fantasy, desde a identidade visual, misturando fantasia e tecnologia, até no universo do jogo com a utilização de cristais, um mundo em guerra pelo poder, mas engana-se quem diz que esse jogo é pura cópia sem alma. Temos aqui um diamante bruto no mundo dos RPGs, com o potencial de criar um legado e se tornar uma nova franquia de sucesso. E por que eu digo isso? Todos os elementos estão reunidos. Personagens interessantes, um mundo fantástico, gráficos espetaculares e mecânicas de combate divertidas. A história começa com um fácil tutorial, expondo aos poucos cada elemento do jogo enquanto escapa de uma caverna. O combate em turnos possui um twist interessante. Há uma maior movimentação no campo de batalha nos moldes dos jogos de estratégia, que dá um frescor ao tradicional combate por turnos. Se mover pelo campo de batalha pode te dar vantagens, seja para atingir o inimigo pelas costas, ocasionando dano extra, claro, ou ficando no mesmo quadrante de um cristal de cura. Existem também armas que podem ser utilizadas contra os inimigos. O leque de possibilidades aqui é grande, sendo possível até criar situações complexas para os jogadores, tendo que lidar com o posicionamento do seu time, dos inimigos e de áreas prejudiciais. A evolução do seu time é composta por cristais, num sistema similar ao Sphere Grid do Final Fantasy X, mas com pequeno detalhe. Cada cristal possui uma característica própria, com aumento de atributos ou acesso a novas magias. E o melhor de tudo é que é possível remover o cristal e alocá-lo em outro personagem, e pensando mais a frente, será possível criar builds específicas para cada um, combinando cristais que se adequem melhor ao seu estilo de luta. O jogo está em pré-alpha, ou seja, ele ainda está em desenvolvimento e com constantes atualizações, e por conta disso existem alguns problemas na versão atual. E o primeiro deles é a falta de explicação dos puzzles dos cenários. A intenção aqui é se aproveitar do sistema de tabuleiro e dar uma diversificada nos desafios do jogador, isso eu entendo, mas na minha opinião é desnecessário. E o motivo é simples, o combate em si, aliado com a estratégia de movimentação, é um ponto forte do jogo. Na prática, esses puzzles tiram a diversão do jogador. E apesar das constantes atualizações, o jogo é pesado, ele exige bastante do PC, ocasionando queda de frames em alguns momentos e um consumo acima do normal das memórias, e exige um PC um pouco robusto para poder rodá-lo. E EDF é um jogo que deve ficar no seu radar, principalmente quando a versão final vir ao ar. Será que o estúdio Midgar irá conseguir emplacar um bom JRPG para competir com Final Fantasy? Talvez, potencial ele tem, mas agora é um longo trabalho de lapidação e correção, que demanda tempo e paciência.